Com o Plano Safra 24-25 lançado, agora é hora de correr atrás da liberação dos recursos, comprar insumos, fazer as contas e seguir o calendário agrícola. Segundo entidades, já sinalizaram, o atraso no anúncio vai exigir muita agilidade das instituições financeiras e dos próprios produtores para não comprometer as atividades no campo. Veja na reportagem do Ricardo Araújo. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, não viu com bons olhos o anúncio do novo Plano Safra 24-25, divulgado ontem pelo governo federal. A agricultura empresarial terá R$ 400,590 bilhões disponíveis, um aumento de 10% comparado ao ano anterior, e mais R$ 108 bilhões para a agropecuária. Ao todo, serão R$ 508,5 bilhões. Infelizmente, os números que saíram não atendem o setor, ficaram aquém daquilo que nós imaginávamos. A CNA principalmente pediu R$ 570 bilhões, isso seria 31% maior que o plano anterior, somando as duas, tanto a empresarial como a agricultura familiar, o que nós tivemos foi 9% de aumento. Olha, o ano passado, ou eles erraram o ano passado, ou erraram esse ano, ou erraram os dois. No ano passado, eles pediram R$ 403 bilhões, o nosso Plano Safra foi de R$ 435 bilhões. Esse ano, eles pediram acho que R$ 500 e poucos bilhões, que é R$ 70 bilhões. Nós anunciamos só na agricultura empresarial R$ 405,9 bilhões, o que é 40% maior que os últimos dois anos, e o custo de produção, tecnicamente eu estou dizendo, caiu 23%. Este Plano Safra será 63% mais eficiente no aspecto que o produtor vai acessar mais recursos, porque está custando menos para comprar os insumos e tem mais recursos disponíveis. A Frente Parlamentar da Agropecuária emitiu uma nota de alerta ao Plano Safra, com risco maior de endividamento, custos adicionais elevados e a necessidade de segurança e garantia mais expressivas. Aí entra o seguro rural. O ministro da Agricultura diz que o governo federal reconhece a necessidade de ampliação e afirma que já tem planos para isso. Nós sabemos que precisamos melhorar e vamos continuar melhorando. Eu vejo com bons olhos os estudos, as manifestações da Frente Parlamentar da Agropecuária, de alternativas para incrementar mais recursos para o seguro rural, é desejo de todos nós. Nós queremos, então, numa LDO que vai ser aprovada agora, para ser executada no ano que vem, ampliar os recursos do seguro rural e tenho certeza que as medidas parlamentares para isso contarão com o apoio do governo federal. O Estado do Pará, que a cada ano tem avançado na produção de soja, vê com preocupação os juros e outras instabilidades, como o preço da soja, a cotação do dólar e as variações climáticas. Instituições bancárias, a exemplo do Cicobi, avaliam positivamente o volume de recursos e o viés de sustentabilidade trazidos pelo Plano Safra. Mas há uma frustração a não redução da taxa de juros, a agricultura empresarial e médios produtores. A gente está partindo com tudo para fazer o nosso melhor Plano Safra. Temos a maior demanda das cooperativas do Cicobi até hoje para recursos do BNDES. Estamos com um foco especial para a expansão da atuação no Nordeste e no Norte do país, também um foco na expansão da atuação de Topecuária e Agricultura do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e consolidação de onde a gente atua com força. E, aliás, um olhar especial para a recuperação no Rio Grande do Sul.